Você sabia que o perfume que a gente passa aqui em Salvador pode atravessar os oceanos e chegar lá na Antártica? Na Antártica? Jamais imaginou isso. Não. Depois que ele evapora, você sabe que onde é que vai esse cheiro? Pro ar, né? Eu acho que sim, né? Pro ar, né? Mas ali uma parte fica no corpo, né? Absolve, né? A gente sempre absorve alguma coisa, né? E depois que ele sai daqui do Brasil, você sabia que ele pode chegar na Antártica? Acredito. Você achava que depois que ele evaporava, acontecia o quê? Sei, derretia do corpo e ia pra algum lugar. Sei lá, evaporava pra mim, ele evaporava ali. Nunca imaginou que ele fosse parar tão longe? Não. Quem vai explicar pra gente como isso é possível é a Ana Cecília, que é professora da UFBA e foi até a Antártica pra tentar descobrir como é que o perfume daqui vai parar lá tão longe, Ana. Na verdade, a gente não tá estudando só os contaminantes vindos de perfumes, né? A gente tá vindo vários grupos de contaminantes e uma das rotas, inclusive, que é a que o perfume faz é a rota atmosférica. Então, a gente usa alguns perfumes que têm alguns compostos que são muito... eles evaporam com muita facilidade, que são os musks, e aí a gente aplica eles aqui em regiões tropicais, como a Bahia, né? E eles atingem a atmosfera em locais mais altos da atmosfera, as grandes células de circulação e acabam depositando em locais mais frios, como a Antártica. Por mais distante que ela esteja de alguns lugares, como o Brasil, a Antártica tem impacto direto no clima em todo o mundo. Então, a Antártica, apesar de estar tão distante, né? Aparentemente tão distante de nós, ela tem importâncias de âmbito mundial, né? Então, você tem as células, as circulações atmosféricas, né? Na verdade, a parte de clima, né? Então, massas polares que chegam aqui na América do Sul, elas acabam sendo formadas lá na Antártica também, então ela tem uma importância muito grande para o clima. É lá que tem espécies endêmicas, a presença, inclusive, de espécies migratórias que vêm aqui para o Brasil e que são muito importantes para a gente aqui. As coletas foram realizadas antes da pandemia, através de um estudo do ProAntar Nordeste e do projeto CabMet. Além de Ana, outras mulheres, como a professora Tatiane Combe, também fazem parte da pesquisa. A porcentagem de mulheres que chegam a virarem pesquisadoras, que entram para a academia é muito baixa, então essa representatividade é bastante importante e, inclusive, é por isso que a gente faz questão que esse projeto tenha uma participação máxima de mulheres. Atualmente, é só mulheres que fazem parte dessa leva do projeto, para que a gente tenha essa representatividade e consiga trazer mais mulheres, mais mulheres pensantes para dentro da academia, que é muito importante. Eu vou ter que parar de usar perfume para proteger o meio ambiente. Qual é o caminho agora que a gente pode seguir a partir desses resultados que vocês estão conseguindo? É, na verdade, não parar de usar perfume, não precisa parar de usar protetor solar, né? Na verdade, a gente tem que buscar por produtos que não tenham esses componentes tóxicos, esses componentes contaminantes, né? Então, você pode procurar um perfume que não faça uso de musks, por exemplo, ou de protetor solar que não tenha presença de oxibenzona. Isso já ajuda bastante. E aí, nesses detalhes, a gente acaba cuidando também do meio ambiente. E o meio ambiente é assim, gente, o que acontece aqui pode afetar lá longe.